Poco pra aproveitar, eu não vou votar, eu vou pra tupuar Sei que parece que as vezes eu tô tuputu Bate-se cara no track, bate-se cara no track Poco, faz apoio, olha o flash Bate-se cara no track, bate-se cara no track Eu quero ver, eu quero ver Sangue! Quero ver, eu quero ver Sangue! E o que vai escorrer? Sangue! Se matem, caralho, essa porra é o caldeiro, eu ordeio Oh, 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 oh Ei, caralho A minha pele, com a bolsa da caneta, eu tenho marcado Eu sei que igual eu e o Dereck, vocês também são esforçado Hoje não vou arregar, hoje eu vou correr por todo o campeonato Eu tenho o que ganhar, não por mim, nem por você, pelo menor que tá do meu lado Oh! Assim como eu tenho o que ganhar pelo irmão que tá do meu lado A questão daqui é quem vai dar a vida Quem vai sair bem, quem sai prejudicado Você acordou pro campeonato, mas foi na hora errada Menosmente tá na frustração eterna Quando você acordou pro campeonato, eu já era campeão e você morreu na lanterna Oh, a rima é verdadeira Hoje que você pode parar na trincheira É que eu tenho que ganhar pra isso pra minha mãe Pra provar que isso não é brincadeira Oh, 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 oh E se foda eu não ganho os salários Porque essa porra é rap, sua caralho Eu vou entender que você é da mesma cidade, da mesma avenida Pra sua mãe entender que isso não é brincadeira É só você mostrar a história da minha vida Oh, 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 oh E se foda eu não ganho os salários Pra sua mãe entender isso aqui Só colando aqui, escutando os barulhos Oh, 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 oh Eu gostaria que você venceu no rap Só que não adiantaria Porque eu não sou o João Pedro Eu não sou o menino de dread Sabe por quê? Que eu mudo tudo, parceiro E minha resposta é óbvia Eu morreria na lanterna se eu não fosse iluminado E de lanterna eu sou a própria Oh, 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 oh A lanterna, realmente, é uma pena Que o seu brilho acaba muito rápido A pilha acaba, cadê o seu proforescente? Você falou que você tem que ganhar a batalha Pra orgulhar sua mãe Você acha que você tem história com essa coroa? Então leva o folhinho e você pode levar os pães Pode falar que eu chego nessa rinha E eu provo que eu tô na linha Se eu ganhar, mostrar a sua vitória Pra minha mãe, ela não vai acreditar Só quando eu mostrar a minha Caramba Pode falar que eu faço o verso Que eu vou te matar Aê, pão, ó, pê Tá bom, tu vai repetir a linea Essa que é a diferença Do Dereck, do Barreto e do Jota Minha mãe acreditou Não quando ela viu minhas vitórias Se quando ela viu minhas derrotas Eu chorando em casa porque tinha perdido Eu chorando em casa porque eu tava fudido Quando eu ganhei a batalha da aldeia Ela percebeu que eu era esforçado e normal Agradecido, cara Rima demais, meu Deus Aê, prole de rima, certo? Muito barulho pra quem gostou das rimas do Barreto e do Dereck Diferentemente, barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do Big Mike e do JB É isso Carreiro de Nery com um a zero E tudo que vai Volta! E aí, Caldeirão, levanta o punho pro alto aí, certo? Que nós é resistência pra caralho, tio Nós é monstro Gente, tem esses caras que é foda daqui Que é a melhor vibe, certo? Sexta-feira vamos invadir a Batalha da Norte Acredito em vocês, sete e meia anos do Curubi Tá errado, desaguarde, filho Vamos chegar forte, né, pai? E se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura Se queria gritar RIPPER Para o meu meu PADERO É como um dejafo, eu sinto tudo que tá aqui Como se eu estivesse no divã Quando eu comecei minha mãe pensava que nisso eu não ia ter amanhã, mas nessa porra eu não ganhei só seguidor, ganhei família e aí tá ganhei fã, é que nem sempre mano, a placa mãe entende tudo que tem na memória rã. Oh, é que você entenda, faz o verso que eu expresso, e eu provo pra você que dá mais energia que café expresso, e eu repito que isso daqui dá mais energia que café expresso, eu era o fruto maldito, hoje em dia virei o fruto do sucesso. Oh, o fruto do sucesso também tem o ramo da derrota, enquanto você tá falando que quer a vitória, você fala de café expresso, ele te traz aceleração, mas toma cuidado por onde você anda, velocidade não é a direção. Ha, não é só você ser o fruto, é você rimar na batida, minha árvore genealógica é tipo Gênesis, essa é a árvore da vida, tá entendendo a parada parceiro, sabe porque eu não vou parar, é muito mais do que morrer matar, é você simplesmente libertar. Sua árvore genealógica é como se fosse Gênesis, história da sua vida, a minha é como a do simba pode ser complexa, mas é bonita, tá entendendo seu peço a minha, sabe porque que cê tá escasso, cê só enxerga o futuro do sucesso e nunca olhou as raízes do fracasso. Oh, acelera o coração, faço isso de improvisação, e eu provo que rimando, hoje na batalha você cai no chão, sabe porque você cai no chão, porque rimando cê é cuzão, é que eu só como um boladão, faço tudo parcelado meu coração. Como coração, a árvore genealógica, eu tô dividido entre o cara que tem o coração ou genealógica, eu sei muito bem disso, porque você não entende, a rima é precária, na verdade o que eu tenho de sorriso no dente, ele te é de arcada dentária. Sem maldade eu vi o seu suor, eu sou tipo Simba na selva de concreto, eu só vejo pedra ao meu redor, é uma parada parceiro, poderosas tipo Winx, Dejabu não é legal, isso é falha da Matrix. Terceiro! 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 Vai ter terceiro round, o bagulho é o que mano, pensei no formato aqui certo, o bagulho vai funcionar da seguinte forma, a gente sabe mano que batalha de dupla, tá ligado, os MCs não conseguem mano se expressar de uma maneira daora, porque é só dois versos, então o bagulho é o que mano, vai ser bate e volta, e o bagulho vai ser o seguinte, o Big Mike vai enfrentar um dos MCs, certo? Ou Dereck ou Barreto, e o Barreto vai enfrentar ou JP ou Big Mike. Caso dê 2x0 já era, a dupla campeã levou, se der 1x1 certo, o que vai acontecer? Então zerou o bagulho. muito barulho aí pra final, de verdade. Ooooooooooooooo! Quem é o primeiro, quem é o primeiro? E sem maldade, quem não tá desanimado, quem quer batalha vô, grito o quê? E aí Caldeirão, muito obrigado por vocês assistirem, cola lá no Sesc também mano, nós tá fazendo um bagulho daora lá mano, nós saiu das ruas e tá lá no Sesc. Vôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Falou que olha ao seu redor E o máximo que cê enxerga é pedras Realmente tem as pedras erguidas Tem aquela gente torcendo pra queda Mas tá tranquilo meu mano, você não entende Que eu falo as coisas que vem de dentro Olha pra mim e enxerga uma pedra Quer dizer que eu já vira um monumento Era quando eu era pequeno Eu olhava em volta e enxergava regras Muito tempo eu olhei em volta dos parceiros Fumando essa pedra Mas eu mudei tudo, correria Hoje eu só enxergo pernas A diferença é do copo bem vazio Eu enxergo rios, você enxerga lepras Eu enxergo lepras, mas quando eu posso enxergar a cura É que as vezes a resposta que Deus dá pra gente é meio dura Você não entende por isso que eu sou MC Que nunca fala besteira Que pra nascer com a mala limpa as vezes cê tem que afogar na sujeira É, você nasceu com o fundo da mole E a resposta de Deus foi dura Muitas vezes ele vai te dar dúvida E a cura disso é a procura Sabe por que? Eu trouxe minha crença, não tem indiferença É a diferença, você enxerga a doença Eu enxergo cura Você enxerga a cura, mas não entende tudo que eu mando A procura da cura é a cura A cura da procura pode ser o descanso Então eu me lembro, que agora eu vou te falar Que Deus olha pra mim e manda procurar Mas também é o mesmo que olha e manda descansar Eu poderia decorar, mas eu amo o improviso Eu poderia parar, lamentar e chorar Mas eu amo meu sorriso Eu queria poder mudar sua mente Mas eu amo seu juízo Pra que que eu vou descansar? Já não tenho mais tempo pra isso Você não tem tempo, você não entendeu Que você eu descanso é uma coisa que você mesmo voa com eu É uma coisa que você fez, na verdade Você não entendeu a situação Eu vejo tudo e tenho descanso Eu não sei se a cachaça é pro que não bebe champanhe Eu descansaria, só que só descansa Aquele que não tem mãe Se eu ainda tenho mãe pra cuidar Se eu ainda tenho boca pra alimentar Se eu ainda tenho rima pra parar Eu não vou parar pra descansar Uouuuu Vocês ouviram as rimas, certo? Ae! 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 Prodente rima! Muito barulho pra quem gostou das rimas do Pique e Mike! Uouuuu Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Barreto! Uouuuu 1 a 0 pro Barreto e pro Dereck, certo? E aí JP, tudo no seu peito, se não der certo JP contra Dereck, certo? Ae! Ae! Já solta o beat, amigos, naquele estilo Ae! Levanta a gerar as duas mãos, certo? É, para aí Quem começou na hora? Vamos ser justos O Big Mike começou na hora, começou e volta Dereck começa, JP termina, levanta as duas mãos, só solta o beat Biel Vou puxar o grito Tem uma fita, porra E aí, é muito louco ver o JP, mano De verdade, consolidado pra caralho Eu vi o JP igual esse moleque aqui, ó Eu vi igual, parça Mesma fita O JP tá consolidado e você pode ser a mesma fita O migão também tá consolidado aí, certo? E você pode ser a mesma fita O Barreto tá chegando uns bagulho foda E pode ser a mesma fita E nós também pode ser a mesma fita, cara Levanta a mão, certo? Vem na mão Levanta a mão aí nessa porra, caralho Eu to rock e amo hip hop Vai puxar a GVzion Puxa pra habitão, viu filho? Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hip hop Hip hop Eu amo essa cultura De improvisação Barulhos é o caldeirão Barulhos é o caldeirão É como se eu tivesse em cima da batida E no entanto teria que salvar uma vida E eu me sinto como uma Samara E às vezes eu tenho poesia lírica Às vezes empírica Entendi porque a minha rima é espírita Aqui na batida É que eu sou tipo a Samara Todos queriam minha queda Mas se assustaram com a subida Ô cara, encontra outra É, é muito louco essa pareda de buraco Quando você tá lá embaixo Quando você olha pra cima Você não vê ninguém E por esse motivo Hoje eu tô despertado Como a Samara Você tava lá embaixo Tava na quebrada Mesmo de uma subida Cê vai entender um dia da sua vida Que a porta de entrada é a mesma de saída Você sumiu, isso não é tiro de fuzel Eu como Samara vou ligar pra minha mãe No que vem, aí mãe, na aldeia eu ganhei 20 mil, cara Pode ir então, vou, vou, faço flow, Joe Não entendo, faço de novo, vou pro povo Eu também vou ligar pra minha mãe Mãe, eu ganhei 20 mil de novo Por isso aqui na quebrada não representa Fazendo as contas, cê não alimenta Contando com esse ano, mãe, eu já ganhei 60 É que mano, sabe que eu sou sagaz Você queria ganhar só 20 mil Se eu pudesse ganhar, mano, eu ganharia bem mais Cara, não precisa perder essa fita Porque mano, seu pensamento é ilógico Ai, eu quero ganhar 20 mil de novo Quem pensa no passado, sinto muito, é isso É retrógrado e eu sou grato ao retrô Que me ensinou lá no passado como um old school Então vou trocar o old school Porque eu faço o scratch na mente dos aliados Mano, eu tô passando Tô passando o tempo Passando o momento Sabe o compromisso? Eu vou dizer Realmente eu sou igual você Porque só o JP pode vir para você Pode pá, cê faz scratch É que mano, eu não imploro Cês não é scratch Eu acendo como um fósforo E com certeza aqui na batida eu não estouro E com certeza, tudo bem Que eu faço div-style essa improvisação Eu acendo o fósforo Mano, eu sou pirata Então se prepara que no seu vento é bala de canhão Ah, é bala de canhão Eu tô na missão Com bala no pente Você pode falar que é o fósforo Vai morrer nessa batalha Pois tá de cabeça quente, cara Eu quero vida Só tem vibe pente arrumado Eu vou aliado Tá como um fósforo E na minha mão o Derek ficou apagado Caraca Faz barulho aí, caralho Barulhos, barulhos Para quem gostou das rimas do Derek Diferentemente Muito barulho pra quem gostou das rimas do JP! Vamos confirmar se a ideia é certa! Muito barulho pra quem gostou das rimas do Dereck! Diferentemente, barulhos, barulhos pro JP! Muito barulho pros campeões da noite, Barreto e Dereck, família! Tchau!